Eu entrei no ICA com 9 anos e fui gostando muito, aproveitando as aulas, me envolvi com a arte, que eu achei que ia ser um complemento, mas eu vejo que é o carro-chefe na minha vida, que é o que me move, que é o que me puxa, que me impulsiona para fazer as coisas. Acho que Mojimirim sem o ICA não teria tanta perspectiva de futuro, porque as crianças iam fazer o quê? Iam ficar na rua, aprendendo coisa errada. Eu acho que o ICA consegue atender bastante crianças e a ideia é atender a cidade inteira. Então o apoio do Criança Esperança só apoia o ICA para apoiar a comunidade. Uma mão lava a outra. Acho que quem sai mais ganhando com isso é a comunidade e as crianças como um todo. Sem o ICA não tem nada de atrativo para eles, não tem nada para fazer. O bairro não oferece, a cidade também não oferece nada de interessante. Então esse apoio eu acho que vem de uma forma positiva e que ajuda muita gente. E que as crianças deem valor também, que não adianta só o projeto apoiar e a criançada também não participar. Mas é diferente, o ICA Criançada vem sim, apoia bastante, a criançada aproveita o que tem. E que continue apoiando porque vale a pena, tem bons frutos, tem bons resultados. Eu acho que está valendo a pena sim.